O que é isso? Eu já tinha terminado Quando seu olhar tocou o meu Eu já tinha separado Quando a gente se preencheu De amigo africante Sou seu ombro amante Confidencial Em off total Química gigante Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre e sem aliança na mão Não foi traição, não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição E os prints não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição, não Não foi traição Santo, protetor dos namorados Faço bem Livre e sem aliança na mão Não foi traição, não Não foi traição Não foi traição, não Não foi traição Não foi traição, não Não foi traição